Começa agora mais uma edição do cinema aqui na Boca News TV. Confira as atrações. O assunto do momento é o surto de ebola que ocorre em todo o mundo nos últimos meses. Então, nós separamos alguns longas que tratam desse assunto. Confira agora algumas dicas de filmes de epidemias. Primeiro, temos o filme Epidemia, de 1995. O suspense mostra como um vírus se origina em uma tribo africana e as medidas tomadas pelo governo para evitar que ele se espalhe. Uma outra dica é o filme Quarentena, uma refilmagem do longo espanhol REC. Aqui, nós podemos observar as ações de quarentena que são tomadas pelos especialistas em casos de princípios de epidemia. Mais recente é o filme Contágio, de 2011, que retrata bem a progressão de um vírus na sociedade. E falando um pouco das estreias das telonas, temos o juiz, um suspense que mostra a história de um advogado interpretado pelo Robert Downey Jr., que tem que defender o seu pai em um tribunal. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Para ficar por dentro de toda a programação da Boca News TV, basta se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de nos curtir no Facebook e nos seguir no Twitter.